Aconteceu em 2020. Sequência pornográfica. Um inacreditável número de erros do VAR em favor do Internacional, a exemplo do ocorrido no Grenal, pênalti não marcado para o Grêmio, após empurrão claro de Nonato em Ferreirinha dentro da área colorada, a equipe do Beira Rio saiu da zona da pasmaceira até um inesperado vice-campeonato. Petáglia, cartola do Atlético Paranaense e forte dentro da federação, foi o primeiro a externar sua indignação e começar a pressionar no veleto. A pressão surtiu efeito, Gaciba foi demitido e dava para perceber a diferença de atitude dos árbitros e do VAR nas partidas coloradas. Acontece em 2022. Atual vice-presidente da CBF e considerado favorito a assumir a presidência, sócio, torcedor, investidor e conselheiro colorado, parece não ter juízo, não entender o que está acontecendo ou se achar acima de tudo e de todos. A arbitragem continua favorecendo descaradamente o internacional, acelerando o surgimento da Libra, a Liga Brasileira de Clubes. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aqui o padre que vai costelar a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Em 2020 foi escandaloso. Árbitros denunciaram Maracutaia para favorecer o Colorado nas rodadas finais do Brasileirão. No Grenal, em que não foi marcado o pênalti em favor do Grêmio, CBF confessou que o VAR estava sem imagens e decidiu se guiando por imagens recebidas da televisão. Gaciba, coitado, ficou desempregado, pego como bode e no andar da carruagem se descobriu que a escalação dos árbitros não era feita por ele. Depois de tantos escândalos e pressão, era de se imaginar que CBF recuaria. Doce ilusão. Em 2022, proteção ao Colorado segue dentro e fora de campo. Dentro de campo, para ser pênalti contra o Internacional, só se tiver óbito ou fratura exposta. Fora de campo, todas as decisões de TJD, STJD, favorecem ao clube da Beira Rio. Nada justifica a pena pesada contra o Internacional. E olha que estamos falando de clube que torcida jogou celular e pedras em adversários e jogadores, numa cena flagrada por imagens, fizeram apologia à homofobia junto com a torcida. Em 2022, lista de erros do VAR em favor do Inter só fez aumentar. Gol legítimo do Santos na Vila Belmiro, anulado. Pênalti inexistente marcado contra o Bragantino. Pênalti inexistente no Beira Rio marcado contra o Flamengo. No mesmo jogo, pênalti em favor do Flamengo não marcado e, no dia seguinte, assumido pela CBF como um erro de arbitragem. Pênalti absurdo marcado contra o Botafogo com o agravante da expulsão do atleta botafoguense ainda no início da partida. E, para terminar, o gol de Moisés contra o América Mineiro no último minuto com Moledo participando da jogada em posição de impedimento. Notícias que nos chegam é que os bastidores da cartolagem estão pegando fogo. A necessidade do surgimento da Liga, tirando da CBF o controle na organização das competições domésticas, deixando-a só com a seleção, enfraquecendo e muito a entidade, está cada vez mais firme no forno. Enquanto a Liga não vem, a ordem é botar freio na farra de Noveleto. Diz morcego que Cartola está aquado e que, nas próximas rodadas, começaremos a ver uma forma de agir muito diferente dos árbitros que comandam as partidas dos considerados protegidos da federação. Verdade ou mentira, só o tempo dirá. Mas uma certeza está consolidada. A credibilidade do futebol brasileiro está em jogo. Tem muito dinheiro envolvido e essa de torcedor apaixonado ficar atrás de uma mesa decidindo jogos tem que terminar, principalmente considerando que só faz crescer o número de casa de apostas. E as desconfianças podem cair para cima delas quando alguém começar a desconfiar que os resultados são manipulados para favorecer apostadores. Se a coisa pender para esse lado, interesses de gente muito polerosa estarão prejudicados. Passou da hora do senhor Noveleto entender qual o seu real tamanho na cadeia elementar do futebol. Assunto encerrado e ponto final.